WFC 10 2023, tocando o que a galera gosta de ouvir. WFC 10 2023, tocando o que a galera gosta de ouvir. Para a resposta, eu falei! RUGÊ! Que doido esse caralho! Que doido esse caralho! E joga a mãozinha pra cima, e faz brincadeiros! E batia a mãozinha da mão! Tchá, 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 tchá! Sai do chão que eu quero! Tchá, tchá! Tchá! Tchá, tchá! Tchá! Tchá. O que é isso? O que é isso?